A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céus Eu a vida exato achar ser desejada Uma joia comissada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não dá pra tirar ela Não dá pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com menos douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Não dá pra tirar a sua mãe Oh rapρό ouve 9u É uma epica Em filosofia